Apoio de Bradesco, com gás, Fundação Itaú Social, Guaraná Antártica, Hipercard, Itaú Unibanco Capitalização, Redcar, Grupo Votorantim, SBT. Apoio de Bradesco, com gás, Fundação Itaú Social. Você deve ligar, ou acima de 30 também, para 0800-775-2009. Para doar outros valores, acesse o nosso site, www.teleton.org.br. Nós contamos com você. Mata Luton, sua companhia. Mata Luton, sua companhia.